Mata-mata em equipe. Tropas do governo, liquidem todos os Oxis. A passagem é nossa. O que é isso? Por ordem de chegada. Vant aguardando-lhe. Vant acima, iniciando operações de vigilância. Tempo restante do Vant, 50%. Autorizando o despacho de Vant. Venham pegar. Vant. 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 Dispositivo excelente. Dispositivo excelente. Vant. O que é isso? 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 O que é isso?